Fala galera, tamo aqui com mais um vídeo de Marvel's Avengers no Playstation 5 E a gente tá aqui hoje pra continuar a nossa aventura da nova DLC do Pantera Negra, então vamo lá Vamo lá, vamo pular pro outro lado aqui, vamo ver se tem alguma coisa pra cá O mapa tá indicando pra gente ir lá pra direita, mano Mas vamo dar uma olhadinha pra cá, deve ter alguma coisa também, né Aí ó, aí ó, chegando a galera aí, mano Aí mano Mano, essa coisinha que fica voando ao meu redor aqui, mano, eu não sei bater nela não Aí, toma Pantera Já morreu, velho Sai maluco, sai daqui, sai daqui Aí, 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 esquivou, esquivou, aí, aí Toma isso aqui, ó Pum Aí, pega essas aranhas aqui, ó, o cara moscando aqui, velho Moscou, apanhou, velho Aí Pum Nossa, que chutão, mano Ó, essa navezinha aqui, velho Ela fica voando ao redor e deixando a gente meio sem visão, eu não sei como destruir ela Aqui, 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 ó Pum Toma Nossa, o cara bugou, o cara bugou Morreu, morreu, morreu Aí já era Eu ia mesmo falar que sobrou um cara ali Mano, aqui a gente tem uma base E parece que tem alguma coisa aqui dentro Vamos ver como é que a gente faz pra abrir essa porta A gente tem alguns sinais ali Isso aqui, será que é alguma coisa? Opa Tá, a gente tem que achar mais duas bolotas dessa Vamos ver pra cá Opa, opa, opa Opa, que é isso aqui, velho Boa, 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 boa Tem um cara perdido aqui, mano Aí Reagrupe-se com os soldados da tribo do rio Beleza, vamos procurar os soldados aqui Pra cá tem mais Opa Aqui tem mais uma bolinha daquela Agora a gente tem que achar a última, mano Ah, isso aqui Tem um baú aqui Beleza, e tem mais uma bola aqui Agora provavelmente a gente conseguiu abrir a porta Vamos ver o que tem pra cá Não consegui Ô louco, mano Que isso, velho Será que tem que abrir na ordem? Tá, ali tá amarelo Aqui mais uma Ah, agora deu boa Aí sim Vamos pegar o baúzito aqui Mais nada aqui dentro Tá, mais nada Então vamos seguir com a missão Vamos lá pra onde o mapa tá indicando agora Mano, esse mapa aqui tem uns barulhos meio sinistros aqui, velho Opa, opa, opa O que foi isso, mano? Tem umas torretas aqui, é isso? Já toma essa Já toma essa aqui, ó Já toma essa aqui, ó Pum E aí O paranha Ai Que susto, velho Aí, o Thor Thor lutou, mano Mano, olha o Thor brigando Que irado, velho Olha Vamos ajudar, vamos ajudar Aí Nossa, lá em cima tem um maluco Eita Vou ter que subir lá pra pegar o cara, velho Vou subir nas caixinhas aqui Será que vai rolar subir por aqui? Aí, mano Achou que ia escapar, né? Agora que eu venho aqui, o cara se joga ali pra baixo Aí Pum Morreu Era só isso, mano Foi rapidão Beleza, vamos seguir aqui então Eita, esse aí é brabo, hein? Esse aí é brabo, mano Cadê? É esse aqui, ó É esse aqui, né? Ai, errei Toma aqui, ó Ai, errei de novo, mano Nossa, joguei muito mal agora, velho Peraí, peraí Pum Ah, não Tem um só Tem vários desse, mano Vou pegar uma cura rapidão Que eu errei todos os meus poderes aqui Agora vamos Agora vamos Pum Tomei, tomei Me ajuda aí, me ajuda aí Ai, cara Tá tudo nebuloso aqui, velho Aí, aí Agora vai, agora vai Pum Aí, tomou, tomou, tomou Vai morrer, vamos ver Já era, já era, já era Próximo Aqui, ó Nossa senhora Não sei nem o que eu fiz, velho Aqui tem mais Aqui tem mais Ah, eles tão batendo nos caras da nossa tribo, velho Sai fora Não mexe com meu manolo, rapá Aí, aí, aí Morreu também Próximo A apanhar é esse aqui, ó Nossa, já era Morreu antes de eu chegar Acabou, acabou, acabou Opa Ali, ó, voando, mano Dronezinho Tá vindo mais gente agora Pum Pum Pega essa esquiva, mano Pega essa esquiva, maluco Mano, esse cara aqui tá adulterado, velho Tá adulterado, vou ter que atacar de longe aqui Bom, essa aranha é mó chata também, né Nossa, é muita confusão aqui, velho Muita confusão Peraí, peraí Deixa eu me achar aqui Agora vai Pum Aí, aí, esquivou Esquivou Aí, aí, aí Não deu tempo, velho Quem vai tomar empalada aqui, ó Quem vai tomar empalada é tu? Nossa Ficou preso no chão Já era Meu Deus do céu, velho Avengers, rapá E aí, mais alguém que apanha Ou tão de boa Isso aqui é alguma coisa? Não Opa, mais gente vindo aqui, ó E agora é robôzão brabo, velho Ó, robôzão aqui do meu lado e eu moscando, velho Agora é robôzão bolado Vamos até atacar de longe aqui sem parar Jogar minha faquinha até morrer, mano Até morrer Ai, mas tomei um dano, tomei um dano Eita, mano Peraí Tomaí, tomaí, tomaí Nossa, morreu rapidinho, velho Mais um que ia apanhar aqui Mais um, mais um Uhul Aí, aí Vai, cai no chão, trouxa Igual um saco de batata Esse aqui, esse aqui, ó Vai, me ajuda Aí, aí, aí Alguém me ajudou a bater Uhul Esquivei bem na hora, velho Ah, esse aqui já era, mano Eu não vou nem mais bater nele Porque eu tô com pena dele, velho Aí, aí Boa Agrupem-se aonde, mano? Leve seu pessoal de volta para um lugar seguro Isso foi divertido de ver Como seu povo está vivendo sem a rede que moio Em Orphal Você se acha esperto Passei uma década brincando com o Vibranium É natural que eu aprendesse alguns truques Seu Vibranium do mercado clandestino Nunca será páreo para o de Wakanda Hum Ah, eu concordo Por que acha que eu estou aqui? Mano, esse cara é mó folgado, velho Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui Nossa, a aranha me pegou pelas costas, mano Isso aí é covardia, hein Isso aí é covardia Toma Mano, não acertei o cara, velho Pô, peraí, muita aranha aqui, velho Nossa senhora, tomei um pau, velho Tomei o pau das aranhas aqui Toma aqui, ó Toma aqui, ó Mais uma vez Toma aqui, ó Vai morrer Falei? Não mexe com o Pantera Aí, 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 aí Toma aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Cadê os inimigos? Aqui, ó Errou, errou Aí, aí Toma chutão Olha, mano Mano, que da hora, velho Ai, cara O que que foi isso, velho? Não entendi Não entendi Eu vou soltar minha Pantera Aí Nossa, agora acertei, hein, velho Já vou arrebentar o cara aqui Arrebentando a porrada Aí, já era, já era Mano, sai ou coisinha chata, velho Acho que eu não li alguma parte do jogo Pra não entender como que eu me livro daquela nave, cara Aí, aí 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 Nossa senhora Nossa senhora Uhul Maluco, que surra, hein Aqui, ó Aí Alcance a fonte do Vibranium adulterado Tá, mas aonde fica isso? Pra lá Lá pra frente, velho Não sei se eu preciso Mas eu vou me curar aqui, né Pegar uma corinha nunca é demais Mano, o cara destruiu tudo aqui, velho Opa, opa, opa Alguma coisa pra cá O cara moscando aqui, ó Moscou, é? Moscou? Moscou? Nossa, eu fui mexer com o cara Ele não perdeu nada de vida, mano Nossa senhora Pô, tomei uma bola de fogo Nossa, velho Pô, esse cara aqui é forte demais Mano Peraí, não sabia que o cara era tão bolado assim, mano Ah, vai comer capinha agora, rapá Aqui, ó Ui, me esquivei, me esquivei Ai, ai Aí, boa Pô, tu não pega de vida não, rapá Cara cheio do escudo aqui Aí, agora Nossa, agora vai, agora vai Nossa senhora Os quatro Avengers batendo no cara, velho Quem que aguenta ter uma pancadaria dessa, velho? Morreu, morreu Vamos lá pra frente Ó, ali tem alguma coisa diferente, hein, mano Vamos só dar uma analisada de longe aqui Parece que tem umas plataformas pra subir lá em cima Vamos ver Meu foco de missão sônica subterrânea Se vocês não me dão vibranium Eu pego a força Você sempre pode tentar Eita Agora o negócio vai ficar tenso, mano Aí, aí, aí Nem sei o que é isso Eu sei que eu cheguei batendo já, velho Cheguei batendo Aí Uma já foi E aí, tem umas torretas aqui, hein Torretinha Tem que se livrar, velho É a primeira coisa que tem que destruir aqui, velho Aí, aí, aí Já era mais uma Tá Tomei um dano ali Não sei Não sei o que que me bateu Ah, tá cheio de aranha aqui, velho Pera aí, pera aí, mano Primeira torreta aqui, ó Aí Tem robôzão lá em cima atirando também Vamos só esquivar, esquivar, esquivar Mano, esse pé aqui a gente cuida depois Já que tem um robôzão ali em cima Aqui Mano, tem torreta lá em cima também, eu acho, hein Tem essas aqui de baixo Tem lá em cima Não consigo nem botar minha câmera pra lá, velho Eita, tem um robôzão aqui É, mano Sabe o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que Bater na galera, velho Já vou chegar Soltando a pantera aqui, ó Tapa na pantera Foi Ah, acertei Agora foi Aqui, ó Opa, errei, errei Ô, cara Pera aí, jovem Uhul Tá, vamos acabar com essa perna aqui Eu chamo de perna Mas na verdade não sei o que é Ai, bagulho solta fogo Esqueci Foi, mais um Mais um, mais um Já era Aqui tem um robôzão Batendo em alguém Vamos atacar de longe aqui Eu não quero tomar dano Aí, aí Já era, já era Agora vamos aproveitar Pra bater nisso aqui, ó Vamos destruir a base Dessa estrutura Ô, mano Eu sempre esqueço Que o bagulho solta fogo, velho Aí, aí Tá, então Pera aí Vamos ter que destruir Mano, eu pulei ali, velho Vamos ter que destruir isso aqui também Ô, maluco Eu não posso simplesmente chegar E bater na parada, né Vou ter que bolar Outra estratégia Mano, não param de me atacar, né, velho Eu tô Jogando que nem um batata aqui Pera aí, velho Que foi isso, mano? Olha o cara aqui, velho Desce aí, ô, seu batata Ó, tem torretas lá em cima, velho Ah, não quero nem saber Eu vou subir lá E vou primeiro quebrar as torretas, mano Aí Uma já era Esse cara aqui tá morrendo sozinho Aí, aí Morreu ou não morreu, velho? Morreu ou não morreu? Aí Ai, caí, velho Sai fora aqui, ó Vai pra lá, vai pra lá Opa, alguém morreu Vamos ajudar aqui o Gavião Arqueiro Aí, 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 aí Mano, eu fico atacando e eu esqueço de esquivar, velho Cara, eu vou subir lá em cima de novo Porque eu quero quebrar mais torretas aqui Ó, torretinha chata aqui, ó Agora eu consegui Agora eu consegui, agora deu boa Se eu não me engano O que foi isso, velho? Se eu não me engano, tem mais uma torreta Deixa eu ver Mano, eu deixo os Avengers lá embaixo batendo na galera E eu vou dar o meu rolê aqui, né, velho Ah, e eu caí de novo, velho Que bicho burro, cara Cara, eu juro que eu não tô achando a torreta, velho Então vamos quebrar isso aqui Opa, opa, opa Ah, esse aqui é mais rápido de quebrar Na verdade a gente não tá nem quebrando Tá só desativando alguma parada Algum escudo Aí, aí Agora foi Sai, 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 sai Beleza, tem mais Alguma coisa ali em cima agora Ó o cara aqui, ó Nossa senhora Tô vendo mais nada Uou Aqui, ó, torreta Aí Mais uma Aí, aí Eu tenho que destruir alguma coisa ali embaixo Que eu não tô conseguindo ver direito o que é, mano Vamos descer aqui pra ver o que tem Opa, aqui, ó Ah, eu tenho que esperar o momento exato Pra poder atirar ali, peraí Ó o cara do meu lado aqui, velho Uff Pulei bem na hora Peraí, peraí Minha vida tá cheia Ô maluco Que que deu? Pega fogo aí, rapá Tá, tem mais aqui Vamos subir de novo Aqui, ó, aqui, ó Beleza E mais um ali daquele lado Aqui Agora Aí, boa Deu boa, deu boa, deu boa Maluco Mais uma Tá, o núcleo fica lá em cima Agora Oi Aí, aí sim Nossa senhora, velho Pulei muito sem querer, velho Então aqui, ó Esse aqui vai lá pra baixo Agora eu preciso bater no resto Ah, tem torreta aqui Agora que eu vi Beleza E tem uns caras aqui Que eu tenho Tenho que bater também Mano, Avengers Cadê os Avengers, velho Tá, acho que as torretas já eram Não, tem mais aqui Aí, o Thor tá aqui do meu lado, velho O Thor tá aqui Ui, ui, ui Aqui Já era Agora Uff Quem tá Mano, quem tá me tirando, velho Nossa senhora Malu Ó, mano Apanhei demais agora Apanhei muito Vou ter que recuperar a vida aqui Vou ter que subir lá de novo Pera aí Vamos por aqui que é mais rápido Mano, muito da hora fazer isso, velho Mas tá cheio de inimigo aqui Por isso que eu tô apanhando, velho Aí, aí Ah, vou bater na parada aqui, velho É, o bagulho é meio resistente aqui Vai demorar pra destruir Vamos bater nos inimigos Ai Toma, toma aqui, ó Cai, cai, cai Aí, boa, caiu Maluco O cara voando aqui é chato também, hein Pera aí, pera aí Aqui, agora vai Tá, um já era Nossa senhora, velho Pera aí Mano, por que os Avengers não sobem aqui, velho Vou ter que procurar cura mais uma vez, velho Aqui tem cura, aqui tem cura Vamos só correr dos inimigos pra se curar aqui Tá, agora eu volto, agora eu volto Vai, filho Olha a lua lá, mano, que da hora Tem cara aqui, cara aqui Apanha, ó Apanha, ó Vai apanhar Nossa Matei dois de uma vez só Vou dar o combo aqui, né Ai, devia ter jogado pro outro lado Ai, caiu de qualquer jeito De boa Negócio de jogar os caras lá embaixo, mano Aí, aí, aí Tô sozinho, tô sozinho Só batendo o núcleo agora Só bater, só bater, só bater Se eu usar isso aqui, será que adianta, mano? Hum, não adiantou muita coisa, não Tá quase, antes que chegue alguém Vai, 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 vai Ah, moleque Vocês conseguiram A adulteração está recuando da área próxima Esse pez é apenas um de muitos Por enquanto Sua ganância não levará a lugar nenhum, Clor Garantirei isso Agora que sabemos o que está adulterando o Vibranium Nosso povo poderá rastrear o resto dos pez Não coloque nosso povo em mais perigos Eu mesmo encontrarei e destruirei esses pez Por que você não dá... Irmã Isso é uma ordem Não vai Beleza Então é isso aí, galera Missão concluída Espero que vocês tenham gostado E se gostaram, deixa o like aí embaixo E se inscreve no canal Pra mais vídeos de Avengers, beleza? Então, até a próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho